GPO atualizou, mas eu não jogo faz exatamente uns 9, 10 meses essa porra E lançou muita coisa enquanto eu tava fora Quer dizer, não tanta coisa assim, esse jogo não atualiza tanto Mas enfim, eu vou tá vendo aqui algumas coisas que eu perdi Por exemplo, que lançou literalmente a Yami Yami, que é a Fluta Dark E, mano, a porra é essa, tá ligado? Olha, véi O que é isso? É o E? É o Z? Sei lá, mano, muito foda, mano Ai, Zé da Manga Porra, puxou, não sei o que Ah, mano, tá hora e tal, né? Esse aqui acho que lançou bem depois que eu parei de jogar Aqui, ó, setembro Ó, tem até voo, bagulho Ai, que não sei o que Ai, ó, 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 ó Ó a bola, ó a bola Caralho, é bola de escuridão Ai, ai, que caralho, foi, tomou Dragon Claw O que seria Dragon Claw? É um estilo de luta isso aqui, Dragon Claw? Cara, interessante, interessante Bem interessante Ai, que isso Nossa Senhora Não tô entendendo nada, tá ligado? Nada Nada, tá ligado? Eita Ó Nossa, eu nem Nossa, o bicho voou Mas esse Dragon Claw tá meio broxa, não tá, né? Que isso, véi? Ó, quando ele come a mera Ahn Quando você tem a mera, o negócio fica mais foda Ah, faz sentido, mas Pô, mano Eu tenho certeza que duas pessoas devem usar esse Dragon Claw Tenho quase certeza Ou Eu falei muita merda É um bagulho mais usado de todo o tempo E agora tem um negócio que eu não entendi Literalmente A espada do Atrox Do LOL Ah, mano Na real eu não quero ver não Quero ver a coisa mais nova Tem umas coisas que eu já sei Tipo, esse Tori Rework Esse Iceborne Rapper Ó, lançou a fruta de Mano Fruta de neve, mano Tipo, já tem de gelo Agora tem de neve Qual o sentido? Não sei Fala com o outro Ai, 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 ai Tô me atualizando Tô me atualizando do GPO Ó Ai, ai É isso aí, mano Vi essa aqui Quero ver essa Venom aqui Venom A Venom Eu acho que tá da hora, mano Acho que tá da hora Ai, caralho Ó Tá Tá porra Olha, mano Que da hora, mano Da hora pra caralho, mano Da hora pra caralho Eles lançaram literalmente a da mola Pra quem queria Todos que queriam a fruta da mola Com certeza Todo mundo vai usar essa fruta Esse eu quero muito ver como funciona, mano Nossa Tá, ele não ativou Ah, tem uma barrinha ali pra carregar o Gershack Mas beleza Tá, eu quero ver ele virando logo Uh Caralho Foda Ficou bonitinho o efeito Nossa, é muito rápido Ó a porra Ó a porra Red Hawk Nossa Olha o Gatling Foda, foda, foda Eu acho que eu já tô pronto pra poder jogar esse jogo de novo Não sei vocês Mas eu vou começar do zero de novo Faz essa porra esse boneco aqui do caralho Ai Ô Zé da manga Fala um ai, Zé da manga Tipo, bem alto Ai, ai Ai, Zé da manga Que que é essa porra? Sai daqui Ai, vocês tão se perguntando Que que você tá no GPO Mano Como que você vai fazer esse boneco? Pior que eu não sei, mano Não faço ideia Nó Vou meter Meu Deus do céu Vou meter um Black Power Qual cor que eu coloco? Mano Azul Ah, não Caralho, tá muito azul Deus, você assim Tá muito azul Caralho, mano Black Power é azul Ficou muito foda, velho Caralho, deixa eu botar Você filma e fala Se é o... Se é o Lini... Tá, deixa eu botar uma camisa Nossa Ai, toma O X Você é assim, mano Loading data Meu Deus que logo feia do inferno Não é feia não, cara Qual é? Ai, startei no Novo Mundo de Aventura Por que que você ficou loiro? Ué, por que que eu tô loiro? Cadê meu... Cadê o azul? Nossa, me maltrataram, mano Eu tô parecendo... Sei lá, mano Ronald McDonald's Sei lá Sei lá Ai, que não sei o que Eu tô no GPO Depois de 5 milhões de anos Eu... Eu... Ai, eu quero estar... Eu quero setar um spawn Ai, eu setei um spawn Ô, brega Você tem spawn O que que essa mina fala? Ai, me ajuda Meu... Meu cordão Ai, cara Não tosse desse jeito não Que eu fico todo louco Da cabeça Você não lembra como é que joga esse jogo? Não é isso que é o pior, velho Lembro? Lembro ou não, mano Eu nunca joguei esse jogo, cara Não sei o que você tá falando Que jogo é isso? É... Blacksburgs Cara, cadê o negócio da mina, velho? Onde que tá essa porra? Cadê o Necklace? O bicho do Necklace Ah, que isso Nossa, toma Toma um pau Oxi, ele tava... Caralho, sua internet é o maior... Mano, eu não quero essa missão, não Eu quero a missão de matar bicho Oi Bem-vindo, só ele Tamo junto É nóis Quero fazer Eu quero matar todo mundo nessa porra Lá Ai Ai Ai, é fácil de matar esse bicho, mano Tô vendo, mano Você tá tornando nóis sua Calma, calma Ó Ué, velho Se eu level um milhão no GPU Não Não sou, cara Eu sou level cinco Não, um ali, ó Tá vendo? Aí, ó Matei Ai Por quê? Por quê? Sai Sai, porra De boss Ô, ele dá muito... Morri Gente, só eu acho que esse jogo é não sei o quê Tá, acho que eu vou dar missão Vai, bicho Vem Ai, ui, ai Ai, eu venho aqui, ó Caralho, eu sou muito bom, Brug Fala aí Ó, só defender Tum, 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 tum Caralho, mano Caralho, mano Defende Vai bater com o bobão Ai, você é da manga Ô, o pior que você é muito bom Quase Cara Valeu E aí, mano Eu encontrei um cara aqui, velho Oi Oi Eu não quero ser seu amigo Oi 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 Ai, galera Que vocês estão assistindo o vídeo Eu sei que vocês odeiam o Brug... Eu não consegui falar Ai Mano, todos os inscritos me amam Que de um, galera Comenta aí Brug lindo Eu vou morrer Cara, eu sou tão noob Ai Ai, tô nível 10 Eu tô nível 10 Agora você dessa poça Eu não sei ainda Quem te perguntou, cara Ninguém quer saber de você Tô brincando Eu te amo Sai fora, pô Seu lixo Eu não gosto de você mais, cara Eu não quero mais ser seu amigo, mano Não quero, não quero mais O pessoal dos meus vídeos estão sérios Você é um chato Você é um chato Brug Volta Tá vendo que você é uma bosta? Essa esculacha Você morde a sopra, né? Essa esculacha Depois vem correndo atrás Como um cachorrinho Tá, agora vamos pra ilha Do lado, aqui O que que tem que fazer lá? O que que tem que fazer lá? É um deserto, mano Tô levando uma aguinha pro carinha Eu acho que eu lembro o caminho, mano Eu acho que eu fui esquerda Vou colocar meu barco aqui Quem como não quer nada Cadê? Cadê o barco? Como é que põe barco? Esqueci Ah, aqui Tem um ícone É, a gente já viu isso, cara E você perguntou Como bota um barco? Foi mal Cara, tem uma coisa que eu não vi Que eu não fiz na última Na primeira vez que eu joguei Que eu não comprei madeira E eu acabei Ficando preso Então Vou comprar aqui umas madeiras Pra consertar o barco depois Madeira E um martelinho Ah, eu sou o que? Agora eu vou conseguir consertar meu barco Se eu me fuder, tá ligado? Ai, bro Esse mar não te lembra? Não te traz lembra? Que nojeira Pra quem não tá ligado É época irredital Você deu com azar Eu tinha que ver isso aí todo dia Bom, tô indo, né? Tô indo Pra, pra, pra ilha do deserto O barco vai cagar O barco vai cagar Ai, mano Eu cheguei na ilha do deserto Eu tenho que entregar esse balde pra alguém Ah, pra esse velho fodido aqui Meu Deus E aí, mano? Você quer uma aguinha, tá ligado? Aquele deep speaker Aêêêê Cara, eu vou pegar essa missão aqui E aí? Nossa, olha o Noah Muito feio Ai, tem que matar bandido Tem que fazer não sei o que Não sei o que Cara, eu nunca vou chegar nas As atualidades desse jogo Desse jeito O que eu quero nesse jogo É, mano Com certeza A fruta A fruta da massa Fruta dos dois Ai, caralho O Zé da Manga Eu tô há tempão aqui Já o Pan Isso é, tipo Não vai me dar parabéns Não que eu tô, tipo Me empenhando Mas você só tá me xingando, velho Você já tá acabando comigo Tá ligado, né? Mano, com azar Mano, é o seguinte Eu confio em você, cara Sério? Porra, mano Antes que a gente era pequeno Sempre Cara, a gente não cresceu Eu faço por boas e malhas Durante a nossa vida Boas e boas E durante todo esse tempo Eu vi o seu verdadeiro sonho Dentro de você Você acha que eu tenho potencial? Acaba com ele Acaba com ele Ai, porra Tem outro me matando Sai fora, porra Para de me seguir Mano, eu vou upar aqui, ó Oi, 20 de strength Esse jogo é um lixo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto